A gravação desta música foi entendida por muitos como uma provocação e considerado o estopim da batalha musical travada entre Erivelto e Dalva. Erivelto se separou com um gostinho de você, vai ver, pois estava convicto que a carreira de Dalva naufragaria sem ele. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a carreira solo de Dalva decolava com consistência. Ela mal chegou da turnê na Venezuela, lançou um disco ainda em maio de 1950 com duas faixas, Olhos Verdes de Vicente Paiva e Tudo Acabado de Oswaldo Martins e J. Piedade. Coincidência ou não, Tudo Acabado se encaixava como uma luva para uma resposta ao samba Cabelos Brancos, de Erivelto e Marino Pinto. Vamos ouvi-la então. Vamos ouvi-la então.